Música 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 Dança que eu inventei É moda de tanta lata Dança que eu inventei É dança de muita lata Chuta o meu português Não quero nada do lado Chuta o meu português Não quero nada do lado Vem, vem, vem Vem, vem já Vem, vem, vem Vem, vem, vem já Pensa o Maricó, muito bem Por agora que vai começar Pensa o Maricó, muito bem Por agora que vai começar Maricilha Música Música Pega na minha mão Vem, eu vou brincadeira Pega na minha mão Me entra pra brincadeira Vem, vira no carimão Maricilha na noite inteira Vem, vira no carimão Maricilha na noite inteira Vem, vem, vem Vem, vem já Vem, vem, vem Vem, vem já Eu só quero em volta do meu E agora que vai começar Eu só quero em volta do meu E agora que vai começar Muito obrigado minha gente e amiga Meu carinho, meu abraço a todos vocês Obrigado por ficar com o meu esco até agora Muito obrigado pelo carinho de todos Abraço